Deus escolheu a nossa família pra nós, nem a gente não escolheu o nosso pai, a gente não escolheu a nossa mãe, a gente não escolheu os nossos filhos, os nossos parentes, foi Deus que nos deu todos, né? E o diabo tenta destruir. Agora uma coisa interessante é que pra começar uma família, é você que escolhe. E se você escolheu o mal, eu sinto muito, você vai ter que orar pra Deus melhorar. E se você escolheu o bem, agradeça a Deus, porque você escolheu o bem. Vai ter uma família bendita do Senhor. Agora, se você escolheu o mal, você tá pensando que você escolheu o mal, eu queria te alegrar e falar que você vai ter que continuar, vai ter que perseverar, perseverar, porque divórcio não é coisa de Deus, separação não é coisa de Deus, Deus quer que a família permaneça unida. Amém! Persevera, persevera. Aí no fim das contas, você vai perceber o seguinte, que quem tem que mudar é você, não é a sua esposa, não é o seu esposo. É muito interessante quando Deus nos convence que quem tá errado sou eu. Que é bom nem a gente botar a culpa no outro, não é? Ah, eu vou falar de fulano que eu sou assim. Não é verdade? Mas depois, quando você amadurece em Jesus, você fica sabendo que quem é o ruim é você, é você que tem que melhorar. Né? Mas olha, queridos, hoje é o pastor Vinícius que vai estar falando. E assim, é muito tremendo quando a gente é convidado pra falar sobre família. Porque nós somos casados há 23 anos, temos três filhos, e eu amo o meu marido, e sei que ele me ama. Amém. Amém. Perceba essa solução aí pra você. Amém. Se você não pensa bem, né? Que venha a morte, que venha logo. Né? E que você aprenda um pouco daquilo que Deus tem passado pra nós, daquilo que Deus tem ensinado pra nós, pra gente passar pras pessoas. Amém. Eu creio mesmo em um mover de cura sobrenatural aqui. Amém. É tudo tão limpinho, tudo tão organizado. Eu falei, Jesus, as coisas físicas falam no mundo espiritual. Glória a Deus. E conhecendo, né, os pastores aqui, eu tô assim impressionada com a pastora Fernanda, porque ela tem uma doçura. Amém. Sabe? Uma alegria doce. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas ela tem uma alegria doce que é... cativa a gente. E é muito gostoso estar lá com ela. E o pastor Jason, eu tô impressionada que é homem de fé que ele. Amém. Eu já lembro que você é um testemunho de fé. Amém. Você já contou o testemunho aqui? Exato. Ah, Jesus amado, né? Então, né, eu não sei se você contou tudo, mas eu sei que o que eu ouvi foi bom demais da conta. Se você ficou aí intrigado pra saber, depois eu perguntei isso aí. Ele é um homem perseverante, um homem de fé e que não desiste nunca. Amém. E você está debaixo de uma opção poderosa. Glória a Deus. Amém. 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 Então, para mim, é um prazer também ter a gente estar aqui com você. Nós viemos na região de Foz do Iguaçu há muitos anos atrás. Bem no perfil do nosso casamento. Somos. Apalhando, tá? Apalhando. Bem no começo do nosso casamento. Nós tivemos aquela região de Foz do Iguaçu. Somos. Apalhando. E depois disso, a gente nunca mais voltou. Então, puxa quantas mudanças, né? Com que Deus prosperou esse lugar. Não conhecia Guaíra, nem o lado de lá, né? Salto de Guairá, não é isso? Não conhecia, mas dois lugares muito abençoados. Amém. E com certeza não são imprimos transpolíveis. Porque Deus pode transpor todos eles. Amém? Amém. Então, pra mim, é um prazer estar aqui com você. A pastora já iniciou aqui, mas pra representar melhor. Eu congrego na Igreja Ágave desde a minha conversão. Eu me converti no ano de 89. E me converti quando o Ágave me deram uma salinha muito pequenininha. E ali no bairro do Savar, em Belo Horizonte, logo depois, iniciou-se o trabalho de Curitiba. E hoje, não sei se você sabe, mas nós já passamos das 30 igrejas. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu, hoje, sou pastor da Igreja Ágave, aqui na cidade de Contagem. Contagem é uma cidade da grande Belo Horizonte. Uma cidade de 700 mil habitantes. Então, eu e o pastor Zezinha fomos enviados para ali, há cinco anos atrás. E estamos, então, trabalhando com essa igreja. Mas, em Belo Horizonte, a gente bate o escanteio e cabeceia na área ao mesmo tempo, sabe? Amém. Então, eu também sou. Nós somos os líderes dos jovens da Igreja de Belo Horizonte. Estamos com um desafio enorme de levantar uma juventude sã e abençoar o Senhor Jesus. Amém. Então, eu trabalho diretamente com a posse do Túlio, na Igreja de Belo Horizonte também. E falando de família, nós somos casados há 23 anos. Nós temos três filhos, a Carolina já vai casar esse ano. Ela tem 21 anos, já faz 22 em julho. O Natan com 20 anos e a nossa pequena, que não é mais pequena, está com 12 anos, já passou a mãe já, na altura, a Carolina. Então, somos um casal muito abençoado, muito feliz. Nosso casamento não é melhor que o seu. Nosso casamento é um sinal de milagres, porque, à medida que a gente for ministrando aqui, você vai perceber isso. Eu, com um ano de casada, já havia traído a minha esposa. Eu estava totalmente no mundo, achando que isso era muito normal. E, com um ano de casada, eu conheci Jesus. E Jesus revolucionou a minha vida. Não foi fácil, alguns anos depois, eu ter que me abrir e consertar aquilo que eu havia estragado. Mas, a nossa história é uma história de perdão, de aceitação, de reconquista. E, eu creio que Deus tem muito o que falar comigo e com você, amém? Amém. Todas as vezes que nós falamos de família, uma igreja, todas as vezes que a gente compartilha com a vida da nossa história, a gente não só abençoa as pessoas, mas nós somos muito abençoados. A gente percebe como que Deus usa essas coisas, porque a Bíblia fala que o testemunho é o espírito da profecia. E, como é importante a gente ouvir testemunhos de vitória, em áreas que talvez a gente, né, acha que não tem mais jeito. Mas, Deus tem jeito para tudo, gente, amém? Amém. O nosso futuro, Deus, não tem nada de lixo. Deus sempre usa aquilo que é uma aparente maldição para transformar em bênção. Amém. Hoje, nós vamos falar dois temas aqui. Já tem escrito aqui, né, programação. Nós vamos falar hoje de relações familiares e de papéis. Então, vou falar desses dois temas. Amanhã, a pastora Zezinha deve trazer o testemunho dela. E nós passamos pelo câncer. Ela teve câncer de mama. Ela fez quimioterapia, radioterapia. Perdeu todos os cabelinhos. E, Deus nos abençoou poderosamente com a saúde, com a graça. Aleluia. Aleluia. Em todo esse tempo que nós vivemos nisso. Aleluia. Então, não perca amanhã. Porque tem uma palavra de muita cura para você. Amém. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém. Quando você apreste sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, verso 6 Então vamos começar falando de relações familiares O texto fala assim Amando tu os que te aborrecem E aborrecendo os que te amam Porque hoje das a entender que nada valem para contigo, capitães e servos Porque entendo hoje que se Absalão vivesse Que todos nós hoje fôssemos mortos, estariais bem contente Preste atenção no comecinho do verso que nós lemos Amando tu os que te aborrecem E aborrecendo os que te amam Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite Cada um deixou a sua casa, talvez seu momento de lazer, de descanso Para vir aqui Senhor, com certeza não ouvir homens, mas ouvir o Senhor Nós sabemos que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade E o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta O Senhor bem direita, o que está tortuoso E nós então nos colocamos diante do Senhor nessa hora E pedimos que a palavra do Senhor seja rica no nosso coração Amém Abre os nossos ouvidos espirituais Abre o nosso coração Pai, arranca a planta que o Pai Celestial não plantou E coloca as tuas boas sementes Pai, em suas vidas do teu mal Sementes incorruptíveis que darão frutos Pai, por toda a vida Em nome de Jesus Amém Amém Joabe, ele foi um homem esquisito Se você ler essa história, você vai perceber que Joabe Ele era um homem muito inconstante Às vezes ele parecia ser o principal Que era o braço direito de Davi E logo em seguida, ele já estava traindo Davi Mas eu não vim aqui falar de Joabe Eu vim pegar esse texto aqui Uma fala de Joabe Para trazer um retrato De que muitas vezes a nossa família está assim Ou pelo menos a nossa pessoa Às vezes, queridos, nós estamos vivendo exatamente isso Os de fora, nós estamos amando Os de dentro, aqueles que nós deveríamos amar Nós estamos aborrecendo E isso aqui é uma coisa estranha Porque Nós temos prioridades erradas Muitas vezes Nós deveríamos estar investindo naquela pessoa que está ao nosso lado Mas nós paramos de investir É interessante como que o casal, enquanto não casa Existe um investimento sistemático Você que já namorou Já noivou Você vai lembrar de alguns momentos em que você fazia de tudo Para estar do lado dela Para estar do lado dele Eu trabalhava numa cidade perigosíssima Uma cidade chamada Sabará Uma estrada muito difícil Que eu levava em torno de meia hora Para chegar no meu trabalho Do tempo do namoro E ela morava bem próximo do túnel Ali do bairro Lagoinha Era meio que saída para essa cidade Mas eu fazia loucuras Para ficar mais um minuto com ela Ali na casa dela namorando Depois eu saia De uma opada E só os anjos para segurar aquele carro Naquela estrada Então Depois que tem esse momento de conquista Que você já se entregou em matrimônio Parece que o investimento passa Parece que Até a roupa A gente nem troca às vezes Deveria estar usando a roupa toda cheirosinha Nos preparando um para o outro Mas a gente parou de investir E aqui queridos Muitas vezes o marido Que deveria estar dando atenção à esposa Que deveria estar investindo no relacionamento Ele é um excelente discípulo Ele é uma pessoa Braço direito do pastor Ele é uma pessoa Que o chefe tem na mais autoestima Uma pessoa impecável em muitos sentidos Isso às vezes vale até do pastor Mas dentro de casa É um cavalo Desculpa a expressão Mas dentro de casa É uma pessoa que não investe mais na esposa Que não dá carinho para os filhos Que sempre O filho pede a atenção E fica para depois Porque agora é hora do jogo Agora é hora do futebol Trabalhei demais, menino Vai lá com sua mãe e cuida de você Prioridades erradas As vezes A esposa É que tem agido assim Tem pessoas Que se tornam Braço de Tem pessoas Que se tornam Mulheres Muito abençoadas Na obra do Senhor E eu não estou aqui Por favor me entenda Querendo desanimar ninguém De investir sua vida Na casa de Deus Porque vale a pena Investir na casa de Deus Mas nós não podemos Trocar as prioridades Não podemos Amém Nós precisamos De investir Naquilo que é Prioritário Em 1 Coríntios Capítulo 7 Se eu não me engano No verso 34 A Bíblia fala Que a mulher Solteira Dedica ao Senhor Mas a mulher casada Não pode Mais dedicar ao Senhor Mas precisa dedicar ao mundo E ao seu marido Isso é A prioridade dela Passou a ser a sua casa Isso é palavra de Deus Não sou eu que estou falando Você pode conferir Da mesma forma Com o marido Você conferiu Passou a sua casa